Agora são 7 horas e 51 minutos, agora nós vamos falar sobre o Congresso Nacional da CUT, Lula Livre, Sindicatos Fortes, Direito, Soberania e Democracia, 13º CONCUT, que acontece a partir desta segunda-feira até o dia 10, lá em Praia Grande, litoral aqui de São Paulo. Vamos conversar com Rony Barbosa, Secretário de Comunicação da CUT, falando direto de Praia Grande. É isso, Rony? Bom dia! Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco. Direto aqui de Praia Grande, já estamos nos preparativos aqui para o Congresso. Muito bem! Bom, vamos falar aqui sobre este ano, este Congresso, quais os temas que estão aí em primeiro plano para discutir com todos os sindicalistas, membros da Central Única dos Trabalhadores, Rony? Bom, Marilu, primeiro nós vamos fazer uma boa análise de conjuntura internacional, ver o que está acontecendo no mundo, uma boa análise da conjuntura nacional para situar os congressistas em relação ao que acontece no Brasil. Para isso, vamos ter convidados especiais, como a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a Glaice Hoffman, o Fernando Haddad, vamos estar aqui também com vários companheiros e companheiras do Brasil que vão nos ajudar nessa análise. Mas o nosso grande objetivo no Congresso é justamente debater como está a organização sindical e a CUT frente ao desafio que nós temos aí depois de reformas trabalhistas, reforma de previdência que está em curso, os ataques fortíssimos aos direitos dos trabalhadores, que estão também culminando com ataques à organização dos trabalhadores. Então, esse é um processo que é bastante difícil nesse momento e que requer que a gente debata, então, qual é a estrutura sindical necessária para enfrentar esse processo de desmonte, vamos dizer assim, de toda a legislação trabalhista, de toda a legislação. E fala-se aí que já está em curso um processo, uma nova reforma sindical. Mais uma reforma sindical em que nós sabemos o projeto do governo federal é o ataque, mais uma vez, às entidades sindicais. Então, esse é um congresso para que a gente possa se reorganizar, se preparar e debater também o futuro do mundo do trabalho. O que está acontecendo, quais são as movimentações no mundo do trabalho que vão requerer aí uma nova reorganização do movimento sindical, especialmente da CUT para esse processo que nós estamos vivendo no Brasil. Então, tem aí trabalhador, pessoa jurídica, microempreendedor, estagiário, trabalho intermitente, enfim, uma série de novas contratações que o movimento sindical precisa ver como é que abarca isso e traz para o âmbito do sindicato, para o âmbito da negociação coletiva, como é que a gente faz esse processo aí de trazer essas categorias. Esses dias a gente ouvia, aí na própria rádio, o professor Márcio Pochmann falando da grande categoria de trabalhadores, que são os trabalhadores de aplicativos, que muitos deles não estão organizados em sindicatos, em nenhuma estrutura sindical. Então, esse também será algum dos debates que nós queremos fazer aqui no Congresso, conhecer melhor essas categorias e ver como é que o movimento sindical pode se inserir para ajudar essas categorias a se organizarem, para não serem tão exploradas como estão sendo hoje. É questão da uberização em diversos setores, não do uber em si, mas diversos setores sofrendo essa retirada de direitos, que a pessoa acaba se submetendo a uma situação realmente bastante deficitária no que se refere aos direitos, não é, Rony? É, Marilu, infelizmente o mercado do trabalho brasileiro está numa forte recessão, são quase 13 milhões de desempregados, e isso está levando muitas pessoas a se sujeitarem a determinado tipo de atividade, como esse fator da uberização, em que leva as pessoas a trabalharem 12, 13 mais horas por dia, sem descanso semanal, sem descanso mensal, para buscar um mínimo de renda. Isso é uma superexploração das pessoas, e a gente precisa conversar sobre isso no Brasil, como é que a gente se organiza para enfrentar esse processo aí, que está levando o Brasil e o mundo a mais concentração de renda. Bem, infelizmente, o que a gente tem visto é a concentração da renda aumentando no Brasil e no mundo, e isso é fruto da má distribuição de renda, certamente o trabalho não está sendo remunerado como deveria. Rony, você estava falando que vocês devem fazer uma conjuntura, né, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, mas enfim, no mundo, você viu aí o Partido Socialista vencendo a eleição legislativa em Portugal, né, o primeiro-ministro Antônio Costa, porém, apesar da vitória, ele não vai ter maioria aí no parlamento, mas enfim, como é que você vê também muitos brasileiros, né, que estão lá em Portugal, né, não sei se muitos, mas pelo menos alguns brasileiros que são de direita, bolsonaristas, e eles elogiam os programas sociais, né, do Partido Socialista ali, se beneficiam disso, e como é que você vê também essa contradição, né? É, o... Felizmente, nós estamos tendo aí ares de renovação da esquerda no mundo, né, mostrando que talvez o ciclo da ultradireita esteja chegando ao seu fim, esperamos que isso seja repetido em outros lugares do mundo, eu acho que a boa notícia do Partido Socialista em Portugal nos dá aí, certamente, uma energia, né, e para acreditar que nós temos condição de vencer a extrema-direita em todo o mundo, nós teremos eleições esse ano ainda na Argentina, no Uruguai, em mais países aí da América Latina, e há uma expectativa de que a extrema-direita não avance, e pelo contrário, que a esquerda avance. Então, há sinais aí, há rumores de que há, né, um sinal de esgotamento da extrema-direita, né? Eu acho que até o próprio Jair Bolsonaro tem contribuído para isso no mundo, infelizmente, o Brasil servindo de mau exemplo, mas todas as falas caóticas que o presidente da República do Brasil tem feito, na ONU, enfim, e para o mundo inteiro, têm servido de exemplo, né, para o mundo inteiro ver que a extrema-direita não é saída para ninguém, né, o ódio não constrói nada em lugar nenhum. Então, certamente, nós vemos com bons olhos aí essa expectativa, e vamos ter no Congresso mais de 50 países presentes, mais de 100 delegados de convidados aí internacionais no nosso Congresso aqui em Praia Grande, a partir de hoje. Vamos ter também um seminário internacional, começa daqui a pouco, que vai ser preparativo para esse Congresso, e esse cenário certamente será debatido aqui no dia de hoje. Muito bem. Rony, a gente sabe que o governo Bolsonaro começou com ataques, né, a estrutura sindical, a própria liberdade sindical no Brasil, e provavelmente esses ataques não vão parar por aí, eles vão continuar. E dentro desse contexto, né, eu queria saber se existe também uma preocupação no Congresso da CUT em comunicar à sociedade o papel dos sindicatos, porque a gente vê muita desinformação ainda a respeito disso. Por exemplo, muita gente não sabe que a política de valorização do salário mínimo, talvez um dos principais ou o principal instrumento de redução da desigualdade nos últimos anos no Brasil, ele foi fruto justamente de um trabalho das centrais sindicais, e as pessoas não têm essa noção, essa dimensão do papel que os sindicatos têm no Brasil. Vai haver também uma discussão no Congresso a respeito de como comunicar isso para a sociedade? Ah, Glauco, excelente pergunta. Eu acho que esse é um dos grandes desafios aí do movimento sindical. Nós podemos levar a mensagem e o papel que o movimento sindical cumpre no Brasil, em vários lugares do mundo, por óbvio, mas no Brasil especialmente, há um desconhecimento muito grande do papel do movimento sindical, do papel de um sindicato na negociação dos direitos, e muitos trabalhadores que entram trabalhar, o trabalhador entra num banco para trabalhar e tem vários benefícios que ele recebe e acha, às vezes, que isso é concessão do patrão por ele ter entrado num banco grande e tal, sendo que tudo isso foi fruto de conquistas de décadas e décadas da categoria dos sindicatos. Então, tudo que os direitos que estão acima da legislação são conquistas dos sindicatos, e as pessoas, os trabalhadores, às vezes, os próprios trabalhadores não sabem. Esse é um grande desafio do movimento sindical, essa questão da comunicação do seu papel e da própria CUT também, porque, às vezes, o exemplo que você deu do reajuste do salário mínimo, ele é um exemplo aí do papel de uma central sindical, que é representar todos os trabalhadores, atuar em busca de políticas públicas e de organização para que possa beneficiar todos os trabalhadores. Então, uma campanha salarial dessa, por exemplo, de valorização do salário mínimo, não afeta diretamente a base dos sócios da CUT, porque a grande maioria dos nossos sócios ganham mais que o salário mínimo, mas, indiretamente, atinge milhares e milhares de trabalhadores que são importantes para nós. Então, nós temos uma visão classista e que isso supera. Por isso que a gente está trabalhando fortemente para rejeitar a reforma da Previdência, porque nós sabemos que quem mais será prejudicado serão os trabalhadores de baixa renda, os que ganham menos. E talvez nem todos estejam representados nos nossos sindicatos, mas nós achamos isso muito importante, isso é o papel de uma central sindical. E essa comunicação, às vezes, não acontece. Então, certamente, isso será debatido aqui, como comunicar, estamos fazendo debates aqui sobre comunicação com inteligência artificial, trabalho em redes sociais, o papel das redes sociais, esse momento de fake news, como combater isso, e como é que a gente se organiza numa rede de comunicação dos sindicatos para enfrentar esse momento brasileiro. Perfeito, Rony. Olha, a gente agradece aqui a sua participação e um ótimo congresso para todos aí da CUT. Eu que agradeço, um bom dia a todos aí. Bom dia, falamos aqui com Rony Barbosa, secretário de comunicação da Central Única dos Trabalhadores. Trabalhadores!